E finalmente descobrimos o que aconteceu com o lander japonês que pousou na lua, e ele infelizmente caiu, mas tá tudo bem, entre aspas, é o seguinte, um dos rovers que a missão Slim liberou conseguiu apontar a câmera pro lander e mostrar que ele caiu de pé, então assim, o que que provavelmente aconteceu baseado no que a gente imagina? Ele desceu da forma correta, ele tinha que descer assim na vertical e ele viraria e pousaria assim, então na hora que ele tocasse aqui ele ia cair e apontar desse jeito, provavelmente ele virou mais do que deveria, deve ter virado bastante viu, porque o centro de gravidade dele deve ser baixo justamente pra ele pousar mais fácil, então ele bateu e fez, virou pra frente, tá bom, virou pra frente e aí ficou apontado pra cá. Os painéis estão na parte superior, tá bom, então com isso os painéis ficaram virados pra cá, ou seja, exatamente como tá aqui, então assim, a tela aqui são os painéis e eles são virados pra longe do sol, então por isso que eles não tão pegando energia. consequentemente, eles vão ter que torcer pra eles conseguirem fazer o lander sobreviver um pouco mais, é algo que a gente ainda não tem ideia se pode acontecer ou não, vai ter que torcer bastante pra isso dar certo, mas não significa que a missão, como a gente já falou outras vezes, foi um fracasso, tá, o rover conseguiu pousar e isso é o mais difícil, não pousou na melhor orientação que era possível, mas mesmo assim fez um pouso não muda, que o Japão foi o quinto país a chegar no nosso satélite natural e o objetivo deles agora é continuar trabalhando pra torcer pra que tenha energia. as baterias chegaram a 12%, elas são cortadas, ou seja, eles desligam do sistema justamente pra evitar que ela caia em um nível crítico e talvez não consiga nem disparar mais, nem ligar mais, e aí eles ficam ali quietinhos esperando bater um sol. ou o controle da missão disse que os painéis são de uma eficiência muito alta e talvez um terço deles já seja o suficiente pra conseguir manter as missões científicas acontecendo, óbvio que não numa velocidade tão grande quanto esperado, mas dá uma sobrevida ao Slim, tá certo? esse tipo de pouso na Lua não é uma coisa muito simples, vale lembrar que a Lua não, ela tem um relevo complicado e muito igual, na visão de uma câmera ele é muito igual, mesmo pra você pessoa olhando como ele é, é difícil você distinguir o que que é em cima, o que que é embaixo e por aí vai. Então você fazer, o que que eles tem que fazer hoje? Pra pousar, eles tem uma série de encâmeras que fazem, tem um algoritmo que analisa todas essas imagens em tempo real e vai determinando os melhores locais de pouso, tá? Isso foi feito em Marte, por exemplo, com o Perseverance, que é muito difícil também de fazer, e na Lua também conseguiram fazer isso, foi o método que eles utilizaram agora, mas ele precisa ser refinado, principalmente pra essa parte final, que é justamente a parte do toque. Como ele deveria tocar e fazer isso, não sabemos se ele desceu muito rápido e fez isso, né, que foi pra frente, ou se ele simplesmente na hora que foi virar, virou mais do que deveria e aí ele emborcou e bateu desse jeito. Então são coisas que só o pessoal que está na missão mesmo tem esses dados e consegue analisar com mais calma e a gente fica na expectativa de sair novos relatórios e novas informações a respeito da situação do Slim, tá? Os roverzinhos, eles continuam operando, não vão operar por muito tempo, tá? As baterias deles são muito reduzidas, né? Não tem um... não tem algo que... eles não são feitos pra durar mais do que 14 dias. O próprio Slim não é feito pra durar mais de 14 dias, mas isso é um prazo meio padrão, tá? Pra coisas da Lua. Não achem também que é assim, ah, o cara gasta milhões ali pra fazer o negócio não durar nada. Não, é porque realmente o ambiente lunar, ele é complicado. Você tem muita radiação, você tem contrastes muito grandes de temperatura. Então uma hora tá muito quente, outra hora tá muito frio. Você tem raios cósmicos que afetam também o funcionamento dos equipamentos. E por aí vai, e ainda tem essa questão da iluminação, que não é o tempo todo que tá iluminado. E isso causa esse tipo de problema que pode acabar com uma missão, tá? Mas o que que é legal? A gente teve o Japão pousando agora, a gente teve o problema da Astrobotic com o Peregrine, que não conseguiu nem chegar perto da Lua. E agora a gente tem o Nova C. A gente tem a Xangie pra fazer missão também. Ou seja, tem várias, várias missões que estão sendo trabalhadas pra chegar na Lua nos próximos meses. E ainda tem o segundo lander da Astrobotic, que eles disseram que ainda vai ser lançado esse ano, que é o Griffin, que é grande, tem um robozinho ali, um roverzinho bacana pra passear na superfície. Ou seja, esse ano de 2024 é o ano da Lua. Uma pena que não teremos lançamento tripulado com a Artemis, que foi adiada pra 2025. Mas vai se tornar cada vez mais comum ao longo dos próximos anos vermos muitas missões, muitas tentativas de pouso na Lua, vários países novos chegando na Lua, várias missões diferentes acontecendo e a gente tende a descobrir mais o nosso satélite natural. Pode achar que a gente consegue ver a Lua o tempo todo. Não significa que por isso a gente consiga facilmente entender o que acontece. A gente não sabe nem direito o que rola nos nossos oceanos. que estão aqui à disposição pra qualquer momento alguém ir lá e colocar um submarino, um sonário, fazer algum tipo de análise pra descobrir. Mas mesmo assim a gente toda hora aprende alguma coisa. E não vai ser diferente com a Lua e não vai ser diferente com Marte. Por isso que a gente precisa de várias e várias e várias missões ao longo do tempo, tanto tripuladas, quanto landers, quanto rovers, pra fazer essas pesquisas todas e desvendar esses mistérios que ajudam a entender tanto a formação da Lua, a gente ainda não tem certeza como a Lua se formou. Isso inclusive é um dos objetivos da Slim, é entender a composição dos minerais da Lua, que uma parte dos minerais da Lua são muito parecidos com os minerais da Terra. Lá tem olivina, na Terra tem olivina também. E acredita-se que a colisão entre esses dois corpos, que era antiga a Terra e o que chamam de Theia, tenha misturado o todo, feito uma sopa ali desses componentes e formado esses dois, esse planetóide que era a Terra virou a Lua e a Terra permaneceu como estava, mas não se sabe até mesmo, é muito difícil a gente saber se houve mudança drástica de composição. Isso principalmente acontece porque existe uma temperatura, a temperatura de Kiri, por exemplo, que ela acaba com o magnetismo das rochas. Então se você esquenta muito uma rocha, ela vai perder a orientação magnética dela. Isso vale para imãs. Você pega um imã de neodímio e esquentar ele, você vai ver que ele perde todo o magnetismo dele, não passa a ser só um pedaço de metal. Então com rochas acontece a mesma coisa. A gente tem na área de geofísica, que foi o que eu estudei, a área de paleomagnetismo. Então a gente vai olhar a orientação dessas rochas para conseguir determinar se elas estão para que lado que elas estão apontadas no campo magnético, qual é o magnetismo que elas têm, para a gente poder determinar a idade dela e também o período que ela estava inserida. Então quando você tem uma colisão, por exemplo, com a Lua que gera muita energia e gera muito calor, você perde uma série de dados. Então você tem que fazer por outros meios. Um dos meios é você comparar as duas geologias desses planetas e encontrar pontos que se conversam e de que maneira eles se conversam e como eles poderiam ter se conversado ao longo do tempo para chegar nessa composição. Então esse era um dos objetivos da Slim. Ela está virada, mas a gente torce para que tenha energia para que ela consiga fazer a missão dela acontecer. Até eu pensei, pô, eles têm um roverzinho ali que ele pula ao invés de rolar e ter rodinhas. Ele dá um salto. Até o pessoal ficou brincando e eu também pensei nisso. Acho que seria legal se ele chegasse lá perto e pimba, não, não. Só para derrubar. Olha, já está perdido já mesmo, né? Manda o bicho para lá e manda bater. Se for valer a pena o custo-benefício, ali é o risco, né? Oportunidade for bom, faz, né? Mas é muito difícil, né? O rover é pesado. A gente brinca aqui, mas seria muito interessante. Então não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal de cortes, no canal principal e deixa um pix aqui para a gente para manter o nosso trabalho. E se inscreva no canal.